Olá a todos. Numa altura em que fomos brutalmente impedidos de fazer aquilo que mais gostamos de fazer, ou seja, os atletas a treinar e os treinadores a orientarem o treino, foi lançado um desafio por parte da Federação Portuguesa de Atletismo, onde eu sou técnico nacional de provas combinadas, para recriar nas nossas casas, no local onde estamos em isolamento, recriar um treino de um atleta de provas combinadas. E é isso que eu estou agora aqui preparadíssimo para sugerir para todos vós. E a proposta vai ser então um treino em circuito, específico para as provas combinadas. O primeiro exercício que eu sugiro é saltar a corda e vamos tentar recriar algumas das capacidades que trabalhamos quando fazemos os 100 metros. Eu não tenho propriamente uma corda, o que fiz foi encontrei um cabo de antena, provavelmente eu já não vou ver televisão em casa porque fiquei sem o cabo de antena, mas vai dar perfeitamente para o efeito. Sugiro que este exercício possa ser feito, aliás, o circuito possa ser feito ou através de número de repetições ou através de cronómetro. Posso sugerir 30, 45, até 60 segundos de execução de exercício e depois, ao mesmo tempo, no intervalo. Portanto, aqui eu vou só exemplificar. O primeiro exercício então, saltar a corda. Importante neste exercício, manter o mínimo de flexão possível nos joelhos e um bom movimento do pé. Começamos o nosso decado com os 100 metros. Para além da importância do trabalho de pernas, os braços também são fundamentais. Então, a minha sugestão vai para a posição de corrida, ok? Podemos utilizar as rodelas, qualquer material que provoque algum peso e movimento de braços durante os 30, 45 ou 60 segundos de movimento, ok? Podemos tratar de trocar e aí, ok? Segue-se o salto em comprimento. Se eventualmente tiverem uma barra em casa com algum peso, não precisa ser um peso muito exagerado. Até porque pretendemos que seja um exercício dinâmico. Portanto, quanto maior for o peso, mais dificuldade é... mais difícil é manter essa dinâmica no movimento. E então, o que é que eu vou sugerir? Colocar barra às costas, um pequeno obstáculo e vamos considerar que a minha perna de chamada é a perna direita. Coloco em cima do obstáculo e... 3, 4, ok? Sempre, sempre com a perna contrária, portanto, movimentos bilaterais e igual. O que é que é importante neste exercício? Que o movimento não seja feito do obstáculo para cima, ok? No momento em que o meu pé põe o obstáculo, eu já tenho que estar na fase aérea, ok? Agora é só escolher 30, 45, 60 segundos ou então através do número de repetições. A disciplina, lançamento do peso. E atenção que no lançamento do peso, os jogos do Límpics, têm fui quarto com 15 metros e 39, salvo eu. Tenho duas sugestões para este circuito de provas combinadas, o circuito de décado, para o lançamento do peso. A primeira opção é uma opção mais condicional, a segunda opção mais técnica. Primeira opção, posição de partida para o deslocamento, simular a posição do peso, braço esquerdo descontraído e saltar no mesmo sítio, durante o tempo de ferido, ok? Lembrem-se sempre, movimentos bilaterais. Por isso, vamos tentar fazer o movimento com o braço esquerdo, que é qualquer coisa, aqui. Segunda opção, para o lançamento do peso, agora uma opção mais técnica. Uma bola medicinal, posição de pé bem paralelo, colocar a bola ao nível do peito, baixar e movimento lateral. com a direita, não se esqueço, com a esquerda. E terminamos a terceira prova do nosso décado. A quarta prova deste nosso décado, prova de salto em altura. Vamos utilizar novamente a barra, com algum peso, ok? O peso, lembrem-se, é sempre adaptado à condição física de cada um de vós, ok? E vamos simular o movimento de chamada, ok? Portanto, aqui, e dois, saltou. Volto atrás, dois, saltou. Ok? Dois, saltou. Lado contrário, igual. Dois, saltou. Dois, saltou. O que é que é importante neste movimento? É importante que os apoios sejam dinâmicos. O porto, saltou, ok? Não ser um movimento muito pesado e muito pouco dinâmico. Dinâmico. Dois, saltou. Igual ao salto em comprimento, recordem-se, naquela que foi a nossa segunda disciplina. Ok? Sempre dinâmico, ok? Chegámos ao final da primeira jornada. 400 metros de prova extremamente difícil. A minha proposta vai no sentido de executarmos o exercício que eu vou propor durante o tempo que nós gostaríamos de correr os 400 metros. É simples. Quem quer correr para 50 segundos, faz o exercício em 50 segundos. Quem quiser correr para 40, faz em 40. Vou só alertar que é recorde do mundo. Portanto, é extremamente difícil. Eu sugeria 50 segundos para cima. Encostado à parede. Posição correta. Posição correta, ok? E aqui. Acabido por correr os primeiros 10 metros, destes 400 metros. 15 metros e fico por aqui. Ok? Este é o exercício que nós conseguimos durante o exercício imaginar, pensar na dor, na dificuldade, na extrema dificuldade, que é fazer os 400 metros. Portanto, não só treinamos a parte física, como também treinamos a parte mental. Terminou a primeira jornada, falta a segunda jornada. 110 metros por hora. Este tem duas opções. Uma primeira, em que vamos ultrapassar este obstáculo, o movimento contra a parede. O primeiro exercício, vamos manter a perna de impulsão no ar. O segundo exercício, vamos terminar o movimento. Vou exemplificar o primeiro. Primeiro exercício. O segundo exercício, lembrem-se sempre, isto tem que ser feito de uma forma dinâmica, para aumentar o ritmo cardíaco e chegarmos ao final do decátil e estarmos cansados, neste caso, do circuito. Segunda opção. Não é segunda opção, é o segundo exercício. Vamos terminar o movimento. Um, dois, três, cinco. Ok, está feito os 110 metros para a parede. Também tenho duas opções para o disco. Primeira opção, é um trabalho de mobilidade que é fundamental, porque trata-se da única disciplina que tem um movimento de rotação. Ok? Exceto para aqueles que o lançamento de pressa também utilizam, mas são muito poucos. Primeiro exercício, barra nas costas, pequena flexão nos lejos, braços bem esticados, esta barra é cruta, não interessa, e um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Primeira opção. Segundo exercício, para o lançamento do disco. Eu tenho aqui esta barra, de qualquer das formas, eu tenho aqui uma segunda opção. Quem não tiver a barra, meus amigos, em casa há sempre um martelo. Portanto, segurar no martelo, posição de lançamento e simular o lançamento. Ok? Lembrem-se sempre de procurar o movimento mais aproximado com aquilo que pretendemos quando temos o disco na mão. Ok? Vou colocar um terceiro exercício que acho fundamental, porque tem a ver com a questão de que é um movimento em rotação e a perceção que temos que ter do tempo e do espaço é fundamental. Isto não podemos perder. Ok? Então eu sugiro, nesta posição, me saltar. Ok? Ter noção. Tempo e espaço. Ok? E depois podemos fazer o contrário. Igual. É fundamental para o disco. Ok? Ao lançamento do disco, temos a prova de salto com barra. Dois exercícios para esta disciplina. O primeiro exercício é o exercício que poderemos considerar de algum índice técnico, que tem a ver com a apresentação da barra, mas também com questões da força. Portanto, vamos utilizar na mesma barra, vou colocar aqui na posição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. O segundo exercício é o salto com barra. Necessitamos apenas de um bastão. Eu utilizei ainda a minha vassoura. E vamos fazer inversões. É um exercício extremamente complicado, que é necessário, fundamental, um core abdominal, mas isto depois tem de se fazer à parte. Ok? Portanto, aqui. E subiu. Subiu. Vem. Salto com barra. Disciplina e penúltimo. Lançamento do lado. Segundo exercício para a disciplina de lançamento do lado. Vamos utilizar também o martelo, está atual como um lançamento turístico. Vamos colocar na posição de lançamento, ok? E trocar. Trocar. Movimento dinâmico. Ok? São os cruzados para o lançamento. E ao contrário. Isto está, não na prova do nosso decado. Lançamento do lado. Segundo exercício para a disciplina de lançamento do lado. Vamos utilizar também o martelo, está atual como um lançamento turístico. Vamos-vos pôr na posição de lançamento parado. Movimento atrás, braço esquerdo aberto e simular. Ok? Braço esquerdo. Puxou o plinho inteiro a bacia. Up. Up. Lançamento do lado está feito. A última prova do decado, 1500 metros. Da mesma forma como nos 400 metros propus o exercício no tempo em que pretendíamos correr os 400 metros, a última vou propor precisamente o mesmo cenário, ou seja, se eu quero correr em 4 minutos e 50 segundos, este último exercício vai demorar precisamente o mesmo tempo. Um destaque pequenino, ok? Um destaque pequenino, ok? Se eventualmente eu vou por uma corrida mais rápida, uma 4.30, ok? Uma corrida mais rápida. Ok? Como posso diminuir, podemos gerir o tempo da forma como quisermos. Temos é que estar aqui, porque ali é o tempo que nós desejamos correr os 1500 metros. Meus amigos, terminamos aqui esta minha sugestão de um treino em circuito específico para o decado. Agora, se me perguntarem quantas vezes devemos executar, quantos decados poderemos fazer, a opção é vossa e depende do vosso nível, quer do nível físico e também do vosso nível técnico. Podem-se regular porque elas são as vossas marcas. Eu poderia sugerir, por exemplo, que um atleta para 6.000 pontos pode fazer uma vez. Um atleta para cima de 6.500 pontos pode fazer dois decados destes em formato de circuito. Quem quiser fazer mais de 7.000 pontos tem que fazer três vezes este circuito. Não se esqueçam do intervalo entre os circuitos e o intervalo entre os exercícios também. Desejo a todos que fiquem bem, principalmente desejo que fiquem em casa, que treinem em casa, mantenham-se ativos e um bem-hajo a todos e espero que possamos encontrar-vos muito em breve. Beijinhos e abraços para todos. Tchau, tchau.